Codó F7 venceu Moleza pelo placar de dois tentos a um, conquistando o torneio Copa Verão, modalidade 601, ou 60 mais, como diz um dos organizadores, Heraldo. Hoje o espetáculo aqui foi de maior qualidade. Aqui só tinha tanto do lado R7, Codó, como o Moleza, só jogador de qualidade. Para você ver, o jogo foi 2x1 para nós, mas o time do Moleza perdeu bastante gol, mas é assim, quem não faz, leva. Então hoje nós nos conseguimos campeões e nós estamos todo mundo alegre, que não estamos machucados nem do nosso lado, nem do lado do Moleza. Então é uma satisfação muito grande estar aqui e essa rivalidade aqui já é antiga. Eu acho que quando nós saímos de Codó para jogar aqui hoje, foi com o intuito de ser campeão e Deus nos abençoou e nós nos conseguimos campeão. Parabéns, Riba. Obrigado, Sandro Wagner. Você sabe que é do coração dos Codóenses, né? Você está fazendo foto ali no Codó. Apareça lá para a gente botar aquele papo em dia e tomar aquela cervejinha, papai. Danda, campeão em cima do Moleza, mais uma vez Codó e Pedreiros nessa grande decisão. Meu amigo Sandro, o futebol aqui é só um aperitivo. Para a gente rever os amigos. Inclusive são várias pessoas. Depois que eu saí daqui, eu deixei como amigo, né? Essa cidade aqui nunca saiu do coração. Mas é isso, cara. Faz parte da vida, né? Eu estou em Codó, agora você sabe também que você é Codoense. Mas a satisfação maior que eu tenho é de vir aqui e ver meus amigos bem. Graças a Deus estão todos bem. A gente sabe que uns já se foram, né? Mas isso faz parte do ciclo da vida. E os que estão aqui, a gente fica feliz em reencontrá-los. E é uma satisfação muito grande também jogar aqui contra o Moleza, né? É um time tradicional da cidade. Eu não vou dizer que ganhou o melhor, né? Mas a equipe de Codó fez uma boa equipe também. E foi vencedora merecidamente. E é isso. A gente espera que tenha outros campeonatos para a gente poder estar aqui novamente. Nós pegamos dois jogos em vacilo. E depois nós acertamos o jogo. E nós sabíamos que o jogo ia ser difícil. Mas nós já ganhamos o Codó lá dentro de Codó mesmo uma vez. E geralmente lá em Codó eles fazem vários times. E aqui não, eles fizeram só um. Mas assim mesmo, faltou um grande jogador nosso, o Totoca. E o segundo tempo foi diferente. Nós tivemos chance de fazer uns cinco gols nesse segundo tempo. Nós perdemos muito gol, né? O que faltou para o empate? Só o gol. Só fazer o gol. Porque a bola nós estávamos botando para lá. Eu mesmo botei umas quatro, que era dos cabos só desviar de cabeça, né? Mas de qualquer maneira é vantagem. Sempre chamam o menino aí de jovem. Chama o grupo do Moleza. Para mim não, é um grupo de jovem. Já na modalidade cinquentão, Vale Construtora venceu pelo placar de um tento a zero a equipe do Cadillac da cidade de Lago da Pedra. Estou aqui com o Duda, conhecido por Santa Rita, autor do gol, que deu a vitória e o título para vocês. Como é que foi esse jogo aí, Duda? Foi um jogo muito difícil, muito complicado. O time marcou bastante. Tive sorte na primeira oportunidade que apareceu. Eu marcar o gol. A gente se consagrou o gol da vitória. Todo o grupo está de parabéns por essa grande vitória, por essa grande batalha. Como é que você avalia essa competição organizada pelo Heraldo? Uma competição muito boa. O nome Heraldo organizou muito bem. Espero que no próximo ano seja melhor ainda e a gente possa estar de volta aqui. Parabéns. Obrigado. Sandro, primeiramente agradecer em forma de respeito a você, representando a imprensa, um cara que sempre esteve do nosso lado, acompanhando as ações que a gente faz no futebol amador aqui em Pedreiras e Trisidela. E a avaliação é positiva. Mais uma vez, muito feliz. Eu mais o Marquinhos, que é o pioneiro dessa competição. Depois eu agreguei com ele, a gente viramos parceiro. E todos os projetos, para a gente, a felicidade é a gente realizar da forma que realizamos mais um. Iniciamos a primeira competição aqui na nossa região, 60+, terminou com grande sucesso. Afinal, com um time de Pedreiras, que era o Moleza, representando Pedreiras. E um time, o Codó F7, representando o Codó, que se consagrou campeão aqui na preliminar. E agora tivemos também um representante de Pedreiras, que era a Vale e Trisidela do Vale, que era a Vale Construtora, contra a equipe de Cadillac e de Lago da Pedra. E a Construtora Vale se consagrou campeão. Então aqui a gente, primeiramente, agradecer a Deus. Depois, a oportunidade que o Marquinhos me deu de a gente se tornar parceiro. Parabenizar ele também, que tem um brilho próprio. A ABD, que cedeu espaço a todas as equipes que acreditaram no nosso trabalho e no projeto. E agora é comemorar.